Oi, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Marina Guttler e no vídeo de hoje teremos resenha, aquela resenha completa no detalhe de BT Skin Powder, esse recente lançamento de Dona Bruta Vare, sim, Bru Arrasa e dá o nome dela. E posso contar? Eu rapidamente testei algumas coisinhas assim, testei na mão, porque eu fiquei muito curiosa, mas eu deixei pra testar realmente aqui com vocês, primeiras impressões e teremos comparativos também. Gente, primeira coisa, já peço perdão que eu não fiz a unha, tá? Porque eu fiquei tão ansiosa que eu falei não vou conseguir fazer a minha unha e eu quero testar o produto. Bom, já posso falar que ela arrasa na embalagem, olha que linda, ela realmente arrasa muito, então segue sim toda a identidade visual da marca, inclusive o que eu gosto muito nas embalagens da Bruna é que ela tem realmente todas as informações do produto aqui, então se você for girando tem como você pode usar, dicas de uso, aplicação, tudo mais. E sim, ele é um produto, já vou falar rapidamente da fórmula aqui pra vocês, ele é um produto vegano, não testado em animais, sem parabenos, inclusive não é comedogênico. O que que é isso, má? Sabe quando você tem aquele produto que obstrui seus poros? Então, é isso, não é isso, quer dizer na verdade, na realidade ele não obstrui os poros, então fique tranquila aí. Além disso também, ele é um produto que tem uma ação antioxidante e também dado pela vitamina E, o que é muito legal, que ajuda a hidratar a pele e ajuda também com a prevenção do envelhecimento precoce, pra vocês saberem. Outra coisa que eu achei muito legal, ela sempre arrasa em fórmula, componentes ativos novos pra nós, então ela trouxe a seda de arroz, que é um componente bem legal, que vai ajudar a controlar a oleosidade, entregando de uma maneira bem legal, ou seja, nada daquela pele repuxada, algo bem confortável, então é um mate confortável. Sem contar também que é um produto que promete selar, fixar e matificar a pele, e é claro que a gente vai testar tudo isso com todos os nossos testes, aplicações, e eu sei que vocês amam comparativos, então tem comparativos aqui também, tá? Teremos comparativos aqui também com outros pós. Bom, ah, e mais uma coisa, promete ser resistente à água, a gente vai testar também. Bom, vamos mostrar o produto então, né? A Marcia fica falando dele, a gente aqui fica curiosa, vamos então. Ai gente, olha essa perfeição de embalagem aqui, eu fico olhando pra baixo porque eu quero pegar o melhor ângulo pra vocês aqui na câmera, e olha que coisa mais linda, sim, deixa eu virar ele bonitinho assim aqui agora, tá gravado aqui skin powder, e aqui temos um alto relevo, e uma coisa que eu achei bem legal é que a Bru, pra manter justamente essa ideia e o produto, conforme a gente limpa a pó, a gente suja muito, né? Não tem jeito, pó suja. Aí você limpa, passa o lencinho, vai saindo a cor, então ela optou por fazer esse alto relevo lindo e sem adicionar a cor. Mas só, olha, ficou chiquérrimo, né? Outra coisa que vocês vão gostar bastante, olha só, abriu aqui, a embalagem ela é bem legal, vocês viram que veda bem aqui. Olha só o que eu mais gostei dessa embalagem, que é justamente essa opção que você tem aqui, então é como se você, isso aqui se chama patoque, se você não souber. E aí ele vai justamente dosar a quantidade de produto que sai, então isso é muito bom, você não desperdiça, e aí você tem um lugar certinho pra você girar e abrir, que eu vou mostrar pra você. Antes disso, ele vem com um plastiquinho, então eu já vou tirar aqui, eu já tinha tirado só um pedacinho pra testar um pouquinho aqui, eu sou curiosa, eu sei vocês também são, né? Ó, tirei o plastiquinho aqui junto com vocês. Ai, adoro! Então aqui o produto ele tá fechadinho, ó, não vai vazar nada mesmo, aí já pensou que cai um monte, né? E aí olha só, pra você achar o lugar certinho, ele tem uns buraquinhos aqui, e os buraquinhos estão aqui desse lado também, então você vai girar até você encontrar os buraquinhos. Encontrou, aí o produto ele vai cair. Lógico que eu já vou colocar aqui pra vocês verem um pouquinho da textura. E olha só como esse dosador, ele facilita muito, tá vendo? A quantidade que cai na sua mão, então eu já vou espalhar ele aqui, eu vou espalhar com uma unha que tá um pouco mais inteira, não é mesmo? Porque aí vocês não se assustam com o resto das unhas. A textura dele é extremamente fina. Estou assim, chocada. E coloquei aqui pra vocês verem como a textura é muito, muito fina mesmo. E ela vai sumindo conforme você vai movimentando. Vocês viram aqui na minha mão, né? E realmente o pó, ele é micronizado, gente. A textura dele é macia, é aveludada, é confortável, não fica repuxando pelo que eu tô percebendo aqui na minha pele e depois a gente vê no rosto. E ele tem sim esse efeito soft focus, tá? Pra vocês saberem. Então aquele disfarce de linhas, de marquinhas, aquele famoso efeito blur, que parece que você passou um photoshop assim no seu rosto. Chocada. Ah, e só pra vocês saberem, são 15 gramas de produto. E não tem fragrância, só confirmando aqui, não tem fragrância mesmo. E eu cheguei aqui um pouquinho pro lado pra colocar algumas imagens, pra exemplificar, pra ficar mais claro, mais didático pra vocês verem as cores. Vamos falar então das sete cores lançadas. A primeira coisa que eu já quero chamar a sua atenção é, olha só como o grupinho das bases tem o mesmo nome que o grupinho dos pós. Sim! A Bruna é maravilhosa, ela já facilitou a sua vida aí. Então, vamos lá. Eu sou do grupo light, então eu uso a L30, que é o meu tom de base. E eu escolhi então a minha, o meu pó na cor light. Isso facilita muito minha vida. Mas isso significa que eu não posso usar outro tom de pó? Não, não é isso. Significa que, se eu quiser usar um pó um pouquinho mais claro, eu posso, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar o pó Fair, sem problemas, ele vai só ficar sutilmente um pouco mais claro. Esse tom aqui, ele já vai me dar essa iluminação. Então, por isso, eu optei então pelo tom light, que é o tom do meu grupinho. Mas, você pode usar tons mais escuros pra contornar? Sim! O que é muito legal. Então, imagina um tom medium, por exemplo, que é um tom médio. Ele já tem esse tom, ele já é um bege médio neutro. Então, eu poderia usar tranquilamente ele pra fazer um contorno no meu rosto e ficaria super lindo. E você tem a possibilidade também de você fazer misturinha, se você quiser, entre esses tons. Então, frente a esses 5 tons, esses 5 grupinhos de bases, se você quiser facilitar a sua vida, você já tem esses grupinhos. Então, só pra gente fechar esses 5 tons. O Fair já tem esse tomzinho mais vanila. O light já tem esse bege mais clarinho, mais amarelado, que eu acho que vai funcionar muito bem aqui pra mim. O medium, eu já falei pra vocês, que tem esse tom bege médio já um pouquinho mais neutro. O tan já é um marrom um pouquinho mais quente. E o deep já é um marrom mais escuro. Bom, e os outros tons que foram lançados? Má, me conta, te conta. A gente tem a opção quartz e a gente tem a opção amber também. Então, eles foram criados pra te ajudar a quê? A minimizar a olheira, minimizar manchas. Então, criar essa camuflagem. Você pode usar no rosto como um todo? Dependendo, sim. Mas eu acho que ele é muito legal pra você aplicar nessa região aqui da olheira. Só que, então, como você pode escolher os seus tons? O quartz, ele vai, então, do medium até o fair. Então, já é um tomzinho pra uma pele um pouco mais clara, que já tem esse fundo um pouco mais rosado. Aí você vai falar, má, mas o meu subtom é amarelado, ele vai funcionar? Sim, pode ficar tranquila. Meu subtom é mais quente, ele vai funcionar? Sim, também. É só você camuflar bonitinho aqui a sua olheira, você vem com ele que super funciona. E a mesma coisa vai acontecer, então, pro amber, que já tem esse tomzinho mais mel. E ele já vai funcionar pra quem? Então, do medium pra frente. Ou seja, medium, tan e deep, tá bom? Pra vocês saberem ali. Mas só posso comprar um. Então, aí você compra o que tá dentro do seu grupinho de base, que eu acho que fica mais fácil. Aliás, fiquei com vontade de testar o quarto também. Mas aí, o pó da Bruna, ele é realmente translúcido, como, por exemplo, o da Laura e assim, vai? Gente, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Ele realmente some na pele, como vocês viram aqui. Praticamente não tem nada aqui. Mas ele tem tonalidades, ele tem subtons. Então, é importante que você também escolha um que fique legal pra você, tá bom? Não adianta nada você querer selar o seu rosto. Eu selar meu rosto, por exemplo, com o deep. Não vai ficar legal. Bora começar as aplicações. Então, o que eu tenho aqui no meu rosto? Base, sutil contorninho e também o meu corretivo. Gente, aliás, eu não passei máscara de cílios. Eu esqueci totalmente de passar máscara de cílios, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Vou aplicar, então, com vocês desse ladinho aqui com a esponjinha e do outro com o pincel. Essa aqui é a quantidade que eu vou usar, tá? Pra vocês verem. A espalhabilidade dele é muito incrível e ele é muito fininho. Muito, 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 muito fininho. E olha o que eu falei pra vocês, tá vendo? Como ele já dá uma sutil clareadinha. Se eu pegasse o tom fair, aí ele fica muito claro mesmo. Gente, ele matifica. Hum, olha como matifica. Vocês conseguem ver? Olha a diferença. Vou até aplicar um pouquinho mais pra baixo aqui, assim. Pra vocês conseguirem ver. Olha a diferença de brilho e matificação aqui, tá vendo? E outra coisa, não precisa de grande quantidade. Pouca quantidade que é do pincel. Já resolve a sua vida aí. Inclusive, eu achei que ele é bem confortável mesmo no rosto. E cadê o brilho? O brilho tá sumindo. Só que o brilho que ele tira é um brilho realmente na medida certa. Porque você ainda consegue ver a minha pele, que tá iluminada por baixo, tá vendo? Mas ao mesmo tempo ele também já dá esse efeito soft focus. Já dá aquele blurzinho bem lindo. Bruna, chocada. E vamos apagar um pouquinho a testa também, que eu tô vendo o brilhinho aqui. Eu acho que vai ficar legal pra vocês verem. Vou aplicar metadinha, assim, pra vocês verem. Olha. E fica super natural. Nem parece que você aplicou pó. E o que eu falei pra vocês, por exemplo, ah, se eu usar, por exemplo, quartos, no meu caso aqui, nessa região, eu poderia vir, inclusive, com um pincelzinho e aplicar no restante do rosto, selando essa minha maquiagem como um todo, criando esse meu corte aqui também, selando a testa. Então, é o que eu falei pra vocês. Vocês podem comprar um ou dois, ou até mais, pra construir o restante da sua maquiagem, se você quiser também. Trouxe vocês bem de pertinho pra mostrar como a textura dele é tão fininha, tão fininha, que não tem marcação. E se tiver, é alguma coisa, assim, muito mínima. Muito mínima mesmo. Eu até já apliquei um pouquinho aqui no restante do rosto, pra gente fazer o teste de transferência. Sim, teremos. Estou aqui, ó. Já apliquei na testa, nessa lateralzinha. Ah, chocada. Aonde eu apliquei, realmente descelou muito bem a minha maquiagem. Olha isso aqui. Zero transferência. Tô até olhando de novo aqui. Vamos fazer de novo. E o que saiu um pouquinho meu aqui foi o meu contorno. De resto, ó, ok. Com o teste do flash, vocês podem ver que ele funcionou perfeitamente bem. Não estourou o meu flash. Lógico, você não vai acrescentar muito produto. E aí, não tem jeito que qualquer... Qualquer pó vai estourar no flash mesmo. Mas aqui, a quantidade foi ótima, que foi a que eu apliquei aqui com vocês. Bom, então, agora pro nosso teste de resistência à água. Eu até pensei em colocar dentro de um copo. Mas eu não vou desperdiçar produto, não. Porque eu achei ele muito bom. Não vou desperdiçar, não. Então eu vou direto com a água no rosto. Que é melhor ainda pra você que tá vendo, né? Banho de água gelada. Gente, perfeito. Olha aqui. As gotinhas não se mexem. Que maravilha, hein? Realmente, ele fixa muito bem a maquiagem. Sela muito bem. E é resistente à água. Olha só. Vou até tirar aqui. Zero. Olha isso. Tá saindo meu contorno, tá? Só pra vocês saberem. Olha isso, zero. E só aqui sai um pouquinho. Então ele realmente, ele torna a sua maquiagem bem resistente à água. Mas não a prova, tá bom? Só pra vocês saberem. E a melhor hora do vídeo que vocês amam, né? Que são os comparativos. Vocês me pediram alguns pós. Então eu trouxe aqui pra conversar com vocês. O primeiro deles é o da Boca Rosa. Então que é este pó aqui. E esse aqui é o da Bruna. Como vocês conseguem ver, por exemplo. Quando a gente espalha eles aqui na nossa mão. O que mais perde fundo é o da Bruna. Então o que vai entregar mais naturalidade. Que é esse aqui. É o da Bruna. O da Boca Rosa ele perde também. E o da Boca Rosa ele adiciona sutilmente uma leve mais corzinha que o da Bruna. Mas é algo assim muito, muito sutil. Porque os dois eles entregam sutileza, tá? As texturas dos dois são extremamente aveludadas e macias e confortáveis. Ambos também entregam efeito soft focus. Então aquele efeitinho blur que eu falei pra vocês. E inclusive eu achei até que o da Bruna entregou ainda um pouco mais efeito do que o da Boca Rosa. Ambos entregam, mas o dela realmente arrasou. E a cor que eu uso é a Mármore 1 da Boca Rosa pra vocês saberem. O próximo então é da Laura Mercier. Que é a opção Translucent. Sim, que é o mais famoso dela. E tem outras opções dela também, mas eu peguei o mais comum. Que todo mundo usa e realmente eles são bem parecidos. Inclusive eu achei que o da Laura também é muito fininho. Como vocês já podem ver aqui. E esse aqui então é o da Bruna. Vamos espalhar daquele jeitinho. Eu tinha limpado antes aqui, tá? Ambos muito bons. O da Laura ainda adicionou sutilmente um pouquinho mais de tom. Aqui tá o da Bruna pra vocês verem. Mas ambos praticamente sumiram aqui na minha pele. Muito incríveis. Ambos também adicionam matificação na pele. E eu achei que o da Bruna teve um pouquinho mais efeito soft focus do que o da Laura. Eles ficam bem, bem confortáveis mesmo. E é legal trazer esse tipo de comparativos pra vocês. Porque olha só como o nosso produto nacional, brasileiro, conseguiu chegar numa tecnologia internacional muito incrível. Então, às vezes, você fica pensando. Ai, quero um produto internacional, tal, tal, tal. Mas olha como a performance do da Bruna tá muito boa. O da Boca Rosa também tá muito boa. Então o da Laura você paga R$259. O da Boca Rosa você encontra desde R$37 até R$50 e poucos reais. E o da Bruna R$58,90. Então, muito bom, né? Próximo então aqui agora eu vou aplicar o Plush 01, que é o da Fran. E é este tonzinho aqui. E este aqui é o da Bruna. A grande diferença inicial deles é que o da Fran, ele já tem uma partícula mais acetinada. Então ele vai entregar ainda mais naturalidade. E o da Bruna, ele vai entregar naturalidade também, mas ele já é mais mate. Já falando de durabilidade, o da Fran tem uma excelente durabilidade. Mas ele é um pouco menor do que o da Boca Rosa. E só pelo que eu percebi aqui, eu imagino que também será um pouco menor do que o da Bruna. E sim, ambos são muito finos. O da Fran, inclusive, é ainda mais fino do que todos que eu testei aqui. E o da Bruna também é muito, muito fino. Mas eu acho que o da Bruna ainda é mais fino do que o da Fran. E ele também tem esse efeito soft fox, mas você já consegue ver que tem esse brilhinho aqui, tá vendo? Entrega mais naturalidade. E esse aqui já é mais mate. E só falando de preços, então, o da Fran você encontra de R$43 até R$50,00. O que é muito bom também. São valores bem legais e bem justos. E só pra gente fechar aqui esses comparativos, a embalagem que eu mais gostei, com certeza, foi a da Bruna. Olha só, aqui ela tá toda aberta, tá vendo? E aí você gira pra este lado aqui, ó. Fechou completamente. Pronto, não cai mais nada daqui. Lógico que deve ter caído o que tava aqui, né? Fechou, pronto, acabou. A da Boca Rosa, ela é aberta, né? Só pra vocês verem aqui assim. Torço muito pra que ela feche. A da Laura também. E a Fran já veio com essa tecnologia legal também de vedar. Então, muito bom, viu, Fran? Arrasou. E a pergunta que eu mais recebi na minha caixinha de perguntas foi... Ma, o da Boca Rosa foi superado? A Bruna conseguiu isso? Pensando nisso, olha o que eu fiz aqui. Desse lado, então, eu apliquei o da Bruna. E desse lado, eu apliquei o da Boca Rosa. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui. Vou ficar quietinha. Tá uma briga boa. E agora, hein? O da Bruna tem um pouquinho mais de efeito soft focus. Ele fica um pouco mais macio também na pele. A textura é um pouco mais aveludada que o da Boca Rosa. Então, eu acho que pensando na entrega agora, eu acho que o da Bruna... Ai, meu Deus. Mas eu amo muito o da Boca Rosa, tá? Então, assim, foi uma coisinha, um detalhezinho bem sutil. Qualquer um dos dois que você quiser investir, pode investir. Que, olha, eu indico aqui de todo o meu coração pra você. E depois de todos esses detalhes, espero ter te ajudado a conhecer muito bem o produto. O que vocês acharam? Me conta aqui. Aproveita e já manda um vídeo pra uma amiga também que quer tirar todas as dúvidas. E vocês já sabem, né? Tem meu selo marina de aprovação. Já conto com o seu joinha do amor. Se inscreva aqui no canal. Ativa as notificações pra você não perder nada. E me acompanha lá no Instagram também, que eu vou amar ter vocês comigo. Beijo! E até o próximo vídeo.